A onda é o L da Bahia, é o que trabalha todo dia É o L da Bahia, é trabalho todo dia Faz o L, 15 e 18 é isso aí Faz o L, como se nós vamos seguir Faz o L, 15 e 18 é isso aí Faz o L, como se nós vamos seguir 15 e 18, 15 e 18, 15 e 18 não tem igual 15 e 18, 15 e 18, 15 e 18 é o nosso federal A onda é o L da Bahia, é o que trabalha todo dia É o L da Bahia, é trabalho todo dia Faz o L, 15 e 18 é isso aí Faz o L, como se nós vamos seguir 15 e 18, 15 e 18 não tem igual 15 e 18, 15 e 18, 15 e 18 é o nosso federal